Vamos falar sobre ela, a maioral, a vampirona, Olivia Rodrigo, na verdade, ela não é a vampira, né? Não, ela é quem vai chutar o vampiro, avisa que é ela, vamos lá, dando contexto aí pra quem tá perdido, se é que tá, né? Olivia Rodrigo lançou um single novo hoje, né? Que chama Vampire, vampiro, em português, e vem aí o álbum novo dela no dia do meu casamento, tá? De 8 de setembro, 8 de setembro desse ano vem o álbum dela que chama Guts, ela se manteve monossilábica, gostei, entendeu? Manteve ali a paletinha do roxo, eu gosto também, mantém ali nas cores, roxo é uma das minhas cores favoritas, então... Sim, e ela tá criando a identidade visual dela, gente, entendeu? E assim, Guts é uma palavra em inglês que ela pode servir... Culhão! É, mas ela pode servir, tipo assim, pra algumas expressões diferentes, mas eu acho que é Guts nesse sentido de, tipo assim... De ter... De coragem, né? Tipo, quer ter culhão, né? Coragem, mano. Eu fui pra falar culhão, a Thaís também tem um coragem, é isso, gente, tá? Mas é! Vão na da Thaís, que é mais negócio. Então, é que eu fiquei pensando se seria nisso de coragem ou do Guts, sabe a expressão em inglês? Que é tipo assim, puta, ela me fugiu a palavra... É tipo como se tu estivesse falando... Nossa, me fugiu, tem uma expressão, tipo... Sei lá, um desabafo? É... É, quando tu tá... Nossa, me fugiu muito, gente, agora. Tripa. É, tipo isso, entendeu? Existe uma expressão em inglês que é spill your guts. Isso, isso, spill your guts. Que significa, tipo assim, desembucha. Desembucha. Desembucha é perfeito. Tá. É isso! O nome do álbum novo da Olivia Rodrigo é Desembucha. Ou... Zero é uma tripa, muito bom. Ou pode ser no sentido de coragem e tal. Por isso que eu falei. É uma palavra que pode ser... Tem vários significados, dependendo do contexto. Exato. Então, a gente já começa aí a criar as teorias, né? Porque Guts é o nome do álbum. Aí a primeira música que ela lança é Vampiro. Tipo assim, tem a ver ali. Pode ter a ver com entranhas, porque o vampiro, ele entra, entendeu? Entendi. Aí eu já... Hum, interessante. É, uma coisa que eu amo na Olivia Rodrigo é que ela... Ela já chegou com o pé na porta. Nesse... Nessa vibe de, tipo... As músicas dela não são só as músicas. Não. Sabe? Sempre tem alguma... Tudo já faz ali. Tudo tem uma referência e tudo... As músicas, se você parar pra pensar... Aprender o quaterno, né? Elas se conversam. Exato. Exatamente. Exatamente. E outra coisa também que eu amo é que ela não tem medo de seguir as Guts dela. Tendeu? Sim. Ela... Porque tem Guts nesse sentido aí também. Tem Guts de, tipo assim... Tipo, instinto. Instinto, isso. Tipo assim, mano, eu vou confiar no meu instinto. Eu vou fazer isso aqui desse jeito. Então, ela... Ela confia e ela faz. Você escuta a música dela. É... Por exemplo... Um dia desses eu tava ouvindo Brutal. A primeira música, né? Do Sour. Tananana... Tananana... É intuição. Isso. Confiar na intuição. Era essa a palavra que eu queria. E você escuta aquilo... Tipo... Cara, tu tem que ter... Muito culhão... Sim. De... De... Pegar uma música como Brutal e falar... Vou colocar como a primeira música do meu álbum de estreia. Porque ela não é uma música... Se a gente for olhar tudo que tá em alta hoje... Ela não é uma música comercial. Sabe? Não. Ela é meio que um rockzinho. Se você vai botar de uma artista pop... Ela não é uma música tão apelativa no pop. É um rockzinho. Não. E digo mais... É... No álbum todo dela... A única outra música que tá ali no mesmo estilo de Brutal... É Good For You. E ainda assim... Tipo... O resto do álbum todo ele tem outra pegada. É. Sabe? Uhum. Então tem isso também, sabe? A primeira música ela dá um impacto... E aí quando tu vai ouvir as outras tu fica tipo... Caraca e tal. Mas eu sou completamente apaixonada em Sour. É... Que é o primeiro álbum dela. Eu amo. Eu amo ele inteiro. Do começo ao fim. Eu também. Eu gosto muito, muito, muito. E esse eu já tô assim com a minha expectativa alta. Porque esse single eu já amei. E eu acho que cada vez que a gente escuta essa música... Ela fica melhor. Porque foi assim... A primeira vez que eu ouvi eu falei... Caraca! Massa! Mas eu fiquei meio... Puta! Eu queria ter entendido tudo que ela fala. Que ela faz quase um rap, né? Mano. Ela vai embora. Aí eu falei... Calma, eu vou ouvir de novo. Aí quando eu ouvi de novo eu já tava assim... Mano! Foda! Foda! E ela tem essa característica de tipo... Ela fala... A música dela... Ela vai meio que te pegando de surpresa. Porque gente... Sabe aquela música... Tu falaste um negócio hoje no áudio... Que eu fiquei... Cara, a Thaísa falou exatamente o que eu tava sentindo. As músicas da Olivia Rodrigo... Elas não são aquela música que a gente já ouviu. Porque tem muito artista que lança a música que a gente vai ouvir... A gente já sabe tipo assim... O timing. Tá, agora vai entrar no pré-refrão. Aí entra. Aí... Tu já meio que consegue até adivinhar a melodia do negócio. De tão previsível que é. E ela vai fazendo uns caminhos assim... Quando ela vai fazendo a frase... A rima dela... Ela brinca com isso, sabe? Não é óbvio. Não é óbvio. E eu acho isso muito foda. Porque no momento em que a gente tá saturado de tudo... Tudo é muito igual. Tudo é muito parecido. Mano, ela chega e lança uma música... Que dá vontade de ficar ouvindo. Porque a gente demora pra cansar da música, entendeu? Porque ela é novidade. Ela é novidade de ficar naquilo. E quando tu acha que tu já sabe pra onde a música vai do nada. Tem um... É, exato. Ela vai te surpreendendo assim, sabe? Eu acho que... Mano... Isso é a consequência dela fazer um negócio que ela quer fazer. E não se vender pra indústria, sabe? Sim. Porque hoje em dia, gente... É foda. Porque assim... Cara, sei lá. Se tu vai num estúdio... Porque ela faz com aquele amigo dela que é produtor, né? Eu acho muito foda isso, inclusive. Que as músicas são produzidas por ele. É o Dan Negro, acho que é o nome dele. E eu acho que é muito melhor hoje em dia tu fazer isso. Do que tu ir, tipo, pra uma grande gravadora... Obviamente, tem o seu lado bom e tal. Uma gravadora tem já muita experiência. Já tem ali... Tem muita grana. Dinheiro, exato. Tipo, beleza. Mas a gravadora também vai te podar, sabe? E vai querer te encaixar no negócio que eles vão ter certeza de que vai ser lucrativo pra eles. E o que que eles têm certeza que vai ser lucrativo? O que já tá funcionando. O que tá funcionando. O que já está fazendo sucesso. Exato. E aí ela não, mano. Ela vai lá e ela fala... Pô, vou fazer isso aqui porque eu gostei disso, sabe? Eu quero porque... É isso. Eu acho que ela faz a música que ela quer ouvir. É. E aparentemente ela quer ouvir uma música que agrada muito de nós. Vamos pra letra? Vamos ler a letra. Ó, a gente tá aqui no site no Genius. Eu adoro esse site. Até porque eventualmente as pessoas começam a adicionar aqui umas notinhas do lado. E o site verifica pra ver se aquela informação faz sentido ou não. Então, tudo bem aí? Tudo bem aí? Presente casamento. Eu amo, gente. Do nada. Adoro ganhar presente casamento. Eu não, né? Quem ganhar tá isso, no caso. É. Bom, a gente tem aqui a música Vampire, que é da Olivia Rodrigo. Vamos dar uma lida aqui rapidamente? No About. No About, né? No Sobre. No Sobre. Vampire é o single da volta da Olivia Rodrigo. Desde que ela lançou o seu primeiro álbum, Sour, em maio de 2021. Inclusive, uma tristeza da nossa vida, que não saiu a viagem. Gente, a gente quase fez a loucura de comprar o ingresso pra ir assistir a Olivia Rodrigo. Aonde era? Era em Los Angeles. Era em Los Angeles, né? A gente não conseguiu ingresso. A gente não conseguiu. Hoje em dia até penso assim, pô, que bom, né? Porque o dinheiro que eu ia ter gastado. Mas tudo bem. Mas teria valido a pena. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Vamos lá. É que fala que a gente já tinha tido meio que um teaser, né? Da letra da música, na parte de... Nas mídias sociais dela, lalala. Beleza. A música... A música fala sobre o tempo em que a Olivia passou com um garoto. E sobre como ele tirou vantagem dela, mentiu pra ela e usou. A usou, tá? Tá bom. Isso daqui a gente consegue ir falando durante a... Beleza. Música escrita por ela, produzida pelo The Negro, como eu falei pra vocês, que é um produtor musical americano, que foi quem fez o Sour junto com ela. Vou falar uma coisa antes da gente começar, porque fofoca edifica. Fofoca edifica. A Mari Bianchini, que eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas eu vou fazer o jabá da Mari. Faço o jabá da Mari. O Instagram dela é Mari... Manda aí, Gabi. Por favor. Vou mandar. É porque Bianchini, tipo assim, as pessoas não vão necessariamente saber como que... Ela é internacional. Escreve, né? É Mari S Bianchini. Perfeito. Ela fala muito... Ela é muito fã de Taylor, por exemplo, então ela sempre faz reels, tipo assim, falando de coisa de Taylor e tal. E ela fez um reels comentando sobre essa música nova da Olivia Rodrigo, sobre supostamente quem seria, tá? Não é sobre Joshua Bassett, ao que tudo indica. É sobre um outro namorado que ela teve ali em 2021, que eles ficaram juntos por um tempo. Põe, dá play no áudio da Mari. Tá, eu vou pôr aqui, peraí. Quer também o seu novo áudio? Vou botar aqui pra você. É que aí o pessoal, eu quero que o pessoal vá lá, entendeu? Assista o vídeo completo, mas resumindo. Nesse vídeo ela fala sobre o suposto garoto. Eu quero pegar o nome dele. É o produtor musical lá, que eu esqueci o nome. É irrelevante. Alguém sabe no chat? Vocês que são fofoqueiros? Nosso chat é fofoqueiro, tem. As pessoas sabem o nome dele, com certeza. Pera lá. Cadê o... Ah, tá aqui. É esse aqui. É Aaron o nome dele? Aaron Kivers. Adam Faze. Adam Faze. É um feio. É um feio. É um feio. Quem nunca sofreu por um feio? Exato. Ou feia. Que diz que os fãs até criaram uma teoria. Nunca sofreu por pessoa feia, Gabi. Ah, eu não sofri. Eu deixei sofrer por mim, sacanagem. Não, peraí. Entra aqui. Abaixa aqui. O quê? O best. Vamos lá, Brasil. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá. Nunca sofreu por um feio. Feio. Não. Feie. Nunca sofreu. Eu não. Ok. Aaron Faze. Aí diz que a galera, que os fãs criaram uma teoria de que o Adam Faze pagava os paparazzis pra tirar foto deles, tá? Tá. Aí falaram isso. Ah, deram lá o motivo e tal, que agora realmente não entrei muito, né, em detalhes. Mas que supostamente essa música seria sobre ele, porque na música, né, ela fala sobre alguém realmente que é... Eu fiz a palavra. Você aproveitou dela. Você aproveitou dela. Tá. Né? Então, agora sim. Vamos ler aqui a letra da música. Vambora. Beleza. A música começa dizendo o seguinte. Tá aparecendo aí pra vocês, tá, né? Tá. Eu odeio te dar a satisfação de te perguntar como tu estás atualmente. Essa próxima frase, ela é forte, hein? É. Como tá o castelo... Peraí, how's the castle? É, de pessoas. Built of people you pretend to care. Como tá o castelo que foi construído em cima de pessoas que você fingia se importar? Cara, sério. Sério. Ela é sarcástica. Sério. Sarcástica. Ó, o que eu amo no Genius é que tem algumas frases que quando você clica, tem aqui, tipo, uma anotação, entendeu? Que a galera faz pra ajudar na interpretação. Legal, legal, legal. É, é bem legal. Os da Taylor são ótimos aqui, mano. Aqui tem, chega até em texto. É, deve ter. Ah, Rodinio's questions are just critical. Do quê? Ah, dear Joe. The implications that her ex built to his social status by only pretending to care about the others. É, é, tipo assim, ela tá aqui, tá implícito aqui nessa pergunta dela com muita ironia de que essa pessoa construiu seu status social fingindo se importar com as outras, né? Sim. O famoso alpinista social. Exatamente, chaveiro de famoso. Chaveiro de famoso, né? Então, como tá o teu castelo que foi construído em cima de pessoas que você fingiu se importar, tá? Era tudo que tu querias. Look at you, cool guy, you got it. Olha só pra você, o cara legal, você conseguiu. Ela já começa assim, ó, na... Macetando. Com o meu nome. No sarcasmo. No sarcasmo. Na ironia. Na ironia. Vamos lá. I see the parties and the diamonds sometimes when I close my eyes. Eu vejo as festas e os diamantes às vezes quando eu fecho os olhos. Six months of torture. Vai. Vai, vai, vai. You sold at some forbidden paradise. Cara, essa frase é muito boa. Cara, é muito boa. Seis meses de tortura que você vendeu como algum paraíso proibido. Ou seja, tipo assim, sabe aquela promoção que tá boa demais pra ser verdade e aí tu compra e depois é uma merda? É isso. É isso. O Lívia Rodrigo caiu no beite. Caiu no beite, entendeu? E o negócio dos six months é mais aí uma referência de que pode realmente ter sido esse relacionamento porque eles ficaram por pouco tempo, assim. Tá. Pouco pra quem tá de fora. Aqui ó, a Lívia falou aqui pra gente. Ela e o Adam namoraram seis meses. Ah. Então ela fala aqui, seis meses de tortura que você me vendeu como se fosse um paraíso proibido. Seu merda. E aí ela fala aqui, eu te amei de verdade, preciso rir dessa estupidez. Não, você... Ah, you gotta laugh. Você precisa rir dessa estupidez. É. Tipo assim, enquanto ela tava lá realmente investida na relação apaixonada, ele só podia tá dando risada do quanto ela tava sendo estúpida. Estúpida e ele tava ali... Manipulando ela. Se aproveitando, né? Exatamente. Vamos lá. Lá. A Olivia Rodrigo caindo no urubu do... Ai, meu Deus. Aí vamos pro refrão. Que é muito bom. Que é excelente. Porque eu cometi alguns erros... Grandes erros. Grandes erros. Graves. E você fez com que o pior deles parecesse... Ok. Tá bem. Processa essa. Processa essa. Porque ele é tão ruim, mana, que até os grandes erros dela... Entendeu? Na verdade, eu interpretei isso como se ela tivesse falando que o maior erro da vida dela até hoje foi ter ficado com ele. Só que ele fez isso parecer que era legal durante um tempo. Foi assim que eu interpretei, entendeu? Ah, é bem melhor do que a minha interpretação, realmente. Bem melhor do que a minha interpretação. Faz sentido. É, porque tipo assim, enquanto tu tá no relacionamento, enquanto tu tá muito envolvida ali, tu não enxergas, né, de fora o que tá acontecendo, parece que tá tudo ótimo naquela relação. E depois ela enxergou que foi a maior merda que ela fez na vida dela. Então, eu interpretei dessa forma, entendeu? É, faz sentido. É, que ela fez uns erros muito cagados, mas o pior de todos ele fez parecer que tava tudo bem. Que foi ficar com ele e ele fez parecer... Perfeito. Faz sentido, até porque ela continua aqui, ó. Eu deveria ter percebido que era estranho. Aí ela entra na metáfora com o vampiro, né, porque ela fala que você, tipo, só saía à noite. Porque, assim, gente, provavelmente o que ela tá falando aqui, se a gente for pegar esse relacionamento, isso aqui deve ser então a metáfora pelo fato de que, tipo assim, ah, eu deveria ter estranhado que tu só saía, tipo, nos momentos que os paparazzi já estavam lá. Só saía quando era vantajoso pra ele. Só saía quando era vantajoso, entendeu? Isso. E aí ela continua, ó. I used to think I was smart, né? Eu costumava achar que eu era, é... Muito esperta. Muito esperta. Mas você me fez parecer muito ingênua. Exato. Muito ingênua. É... Cadê? The way you sold me for parts. Vai. É. A maneira como você, tipo assim, meio que foi... É... Tipo, foi quebrando ela. Foi desfazendo dela por partes. E enfiou seus dentes profundamente into me. Em mim. Into me. Em mim. The way you sold me for parts as you sunk your teeth into me. Oh. É, é porque toda essa parte é uma metáfora com a questão do vampiro, né? Exato. Porque o que que ela quer dizer aqui? Que o vampiro, ele suga o sangue da pessoa. E, tipo assim, foi isso. Tipo, ela se sentiu sugada pela outra pessoa. Porque ela se sentiu usada. Então, por isso que ela fala que ela se sentiu... É... Que ele fez ela parecer muito ingênua. Porque ela achava que ela era uma fodona, espertona, né? Sobre ser inteligente. Sobre ser, tipo, esperta. Que, nossa! Eu tô aqui com ele. Olha que legal. E, na verdade, ele que tava... É... Se aproveitando. Exatamente. Exato. E aí ela fala... Bloodsucker. Famefucker. Ou seja, Bloodsucker é tipo assim, um sanguessuga, sabe? Um sanguessuga. Um destruidor de fama. Não, não, um destruidor de fama, desculpa. É... Famefucker é tipo... É, não. Na verdade, é tipo isso. É tipo, como se ele fosse meio que queimar o filme dela. Não, eu acho que é... Mais no sentido de... No sentido de, tipo, fuck around. Não, eu acho que é mais no sentido, tipo assim... Famefucker é tipo... Tipo... Calma aí. Tipo como se ele fosse ficar com... Alguém que é famoso, entendeu? Tá aqui, ó. Tipo... É isso aqui que eu tô falando, ó. Alguém que fica com alguém pela fama. Tá. Entendeu? É, nesse sentido. Tipo assim, ah... É isso. Um sanguessuga, um aproveitador da fama... Da fama. É... Me sugando... Me sugando até eu ficar seca como um vampiro. Basicamente é isso, né? A tradução literal é... Bleeding me dry like a goddamn vampire. Tipo, tirando todo o meu sangue até eu ficar sem nada como um vampiro. Então é isso. Ele sugou... Um grande aproveitador. Exatamente. Cara, a metáfora é excelente. É excelente. A metáfora de você chamar de vampiro uma pessoa que sugou tua energia, tua alegria, tua... É excelente. Marmita de famoso. Ai, meu Deus, gente. Gente, quem falou isso? A Gabriela. É um famoso marmita de famoso. Que horror. Agora que eu vi. Bom, pra mim o segundo verso é... Tá? O segundo verso... É. Nossa, ela vai... Ela continua, mano. Tipo, se aprofundando assim. Vamos lá. O segundo verso aqui. Tá. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Vamos lá. E todas as garotas com quem eu conversava me falou que você era uma péssima ideia. Bad, bad news. I knew you were trouble when you wanted. Já disse a Taylor Swift. Bad news é tipo assim... Lá eles falam tipo assim... Ah, tu conhece a Thaisa? She's bad news. É tipo... Não presta. É, ela não presta. É melhor não. Sai dessa. Sai dessa. Tá. Aí você as chamava de loucas. E meu Deus, como eu odeio o jeito como eu as chamei de loucas também. Você é muito convincente. Cara, isso. Essa frase... Essa frase é foda, tá? É muito foda. Porque tipo assim, ó. Sabe quando tu conhece um cara e aí o cara é muito legal. E aí tipo assim, vocês começam a conversar. E aí depois tu vai descobrindo tipo... Tudo que ele fala. E as pessoas hoje em dia já estão mais atentas. Mas eu já ouvi muitas histórias assim de tipo... Ai, toda a ex dele é louca. E aí ele vai contando as histórias. E aí tu fica tipo assim... Nossa, realmente. Tipo assim, a ex dele é louca. Que isso, Gabi? Não, eu tô falando que falou que o equipe tinha... O chat tava desconectando. Ah, tá. É que tinha desligado o monitor. Não, mas já voltou. Não, voltou, voltou. Que susto. Enfim. É... Mas assim... E aí, todas as ex são loucas. Fica aqui, inclusive, gente. Uma dica. Uma dica aqui, tá? Sempre que um cara ou uma mulher ficar falando das suas ex... Tipo, ah, é louco. É louca. Nossa. Ninguém presta. Só ele ou ela. Só a pessoa presta. Ninguém que ficou com ela antes presta. Red flag. Red flag, tá? Presta atenção, cara. Porque às vezes a pessoa pode até... É perigoso. É perigoso. Tipo assim, falar que, por exemplo... Ah, não. A outra pessoa foi com zona. Beleza. Mas tu falar que outra pessoa... Tipo assim, tu falar de uma atitude que a outra pessoa foi com zona... É diferente de falar que é louca. Exatamente. Tem essa questão. Porque às vezes o cara tá tipo assim... Eu vou falar de homem... Porque essa situação específica é muito comum a gente ver... Que é... Nossa, ela era louca. Muito ciumenta. Aí, depois tu vai cavar um pouquinho, tu vai falar... Ah, entendi. Mas por que que ela era ciumenta, né? Porque ele traía ela. Sim. Ela ouvia as histórias e tipo assim... E ele fazia o famoso gaslighting. Exatamente. É. Então. É, chamar de louca é foda, né? E assim... E às vezes, cara, a pessoa... Às vezes não, né? Majoritariamente nesses casos... A pessoa é tão manipuladora que ela começa a fazer a tua cabeça quando tu vê que tu já tá concordando com ela, entendeu? E eu achei muito foda como ela colocou isso aqui na música. Sim. De tipo assim, que hoje ela olha pra trás e ela odeia o fato de ela ter chamado essas mulheres de louca também. Sim. Só que... Nossa, ele é tão convincente. E ele vai chegar pra próxima e falar que a Olivia Rodrigo é louca. Exato. E aí, aqui no final, ela fala... How do you lie without flinching? Tipo assim, como que tu mente na cara dura? É. Basicamente. Como que tu mente sem hesitar, brother? Sim. Sosso, dissimulado! E aí tem o beck em... How do you lie? How do you lie? Como mente? Como mente? Como mente? Entendeu? Aí essa parte aqui eu achei muito foda. É. Oh, what a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill. É... Como que traduz mesmerizing? É tipo... Tô tentando... É tipo... Mesmerizing é tipo quando tu fica encantada com uma coisa. Tipo, meu Deus, como isso é incrível. Então é tipo assim... Nossa, que... Putar a palavra na minha cabeça. Thrill é tipo... Thrill é tipo... Arrepio mesmo. Uma adrenalina. Um arrepio. Um negócio. Sabe quando alguém fala I'm thrilled? Ela quer dizer que tá tipo assim... Hipnotizante, pode ser. Fascinante, é isso. É. É isso. Ela fala, tipo assim... É... É como se fosse uma emoção muito fascinante e paralisante, entendeu? Tipo, essa merda dessa emoção fascinante e paralisante. Isso. Tipo isso. É... Eu não consigo... Eu não consigo desvendar como você faz isso. E só Deus sabe que eu nunca vou conseguir. Tipo, God knows I never will. Tipo assim... Ela não sabe como que ele consegue fazer essa... Fazer isso. Esse jogo. Que dá essa sensação de tipo... Porque é tudo mentira. Nossa, é paralisante, é fascinante. Meu Deus. Como ele faz isso? Talvez eu nunca vou saber. É isso que ela fala aqui nesse momento. E aí agora ela também mete essa aqui. É... Ele me escolheu e não escolheu ela. Ela fala de ela, né? Só que aí ela continua aqui, ó. Porque as garotas da sua idade sabem mais. E aí a gente lembra que o Adam fez lá. É seis anos mais velho do que ela. Exato. E ela tá falando aqui que as meninas da idade dele sabem mais. Justamente porque, tipo assim, ele foi buscar uma novinha. Uma pessoa inocente. Ingenua. Como ela fala. Ingenua. Exato. Como ela fala no refrão. Porque provavelmente é mais fácil de enganar, entendeu? Tipo assim, é isso que ela fala quando ela fala que as meninas da idade dele já sabem mais. É porque elas não se deixaram enganar, sabe? Por esse joguinho dele. Aí ele foi atrás de uma que fosse mais fácil de manipular. Aí aqui a gente repete o refrão. Vamos logo pra ponte? Depois a gente passa o refrão de novo. Aí aqui... Eu amei a bridge dessa música, meu Deus. É, é muito boa. Você falou que era amor de verdade. Mas não seria meio difícil? Porque você não pode amar alguém. Para amar, você teria que ter um coração. Ela fala isso aqui, tá? Só que ele é um vampiro. I tried to help you out. Now I know I can't. Eu tentei te ajudar e agora eu sei que eu não consigo. Porque como você pensa as coisas que você pensa, eu nunca vou entender. Olha lá. Hablou. Hablou. Cara, você disse que era amor de verdade. Mas não seria meio difícil? Você não pode amar ninguém. Para isso você teria que ter um coração. Lembrando que ela está falando dele como se ele fosse um vampiro. E vampiro não tem coração. Por isso que é tão bom. E uma pessoa escroda também não tem coração. Porque faz... Entendeu? Exato. Cara, a analogia de milhões. É. A analogia de milhões. E aí a gente volta para o refrão que é... Eu cometi alguns erros graves. Mas você fez com que o pior de todos parecesse... Ok. Eu deveria ter notado que era estranho. Você só aparecia quando era conveniente, né? Você só aparecia à noite. No caso da metáfora, você só aparecia quando era conveniente. Eu costumava achar que eu era muito esperta. Mas você fez com que eu... É... Você fez eu parecer inocente, ingênua. A maneira como você foi me quebrando por partes. Enfiou os seus dentes em mim. E um sanguessuga, um aproveitador de fama. Sugou todo o meu sangue até eu ficar sem nada. Como um vampiro. Como uma deusa. Grau. Ela. Meteu essa. Meteu essa. Que letra foda. Foda. Que é uma letra... Mano, que tem o que falar, sabe? Não é só rima por rima. Exatamente. Não é só um negócio pobre. É... Ela realmente... Eu gosto disso. A pessoa consegue colocar em palavras... É... Coisa que... Talvez tu nem esteja sentindo agora. Tipo, nossa, eu tô feliz, eu tô bem. Mas eu já me senti assim, mano. Eu já quis falar isso e eu não sabia como. Sim, exatamente. E ela consegue botar em palavras. Eu acho isso incrível. Joshua respirando fundo agora. Porque a primeira música pra esse boy já é detonando. Ah, gente. Eles estavam até juntos lá na prédia de High School Musical. Da música desse índice. É, se duvidar, passou já. É. Agora tem que passar também, gente. Né? Uma coisa que eu acho é isso. Você, como artista... Você coloca os seus... Suas angústias, suas frustrações. Até também seus sentimentos positivos, né? Sim. Você coloca pra fora em forma de arte. Mas a vida, ela vai acontecendo e as fases vão mudando. Então, eventualmente, algumas coisas, elas ficam só lá. E sabe uma coisa? Agora eu vou até pegar uma música da Taylor, pra ilustrar melhor o que eu tô falando. Que é Midnight Brain, que é uma das minhas músicas favoritas da vida da Taylor. Eu sou completamente cadela dessa música. Sim. E na ponte dessa música, ela fala... É... Ele nunca pensa em mim. Apenas quando ele me vê na... Exceto quando ele me vê na televisão. Sim. E aí, depois ela fala... É... E eu nunca penso nele. Exceto em... Meia-noites. Meia-noites como essas, né? Tipo, Midnight's like this. Tipo, numa madrugada como essa. Numa meia-noite como essa. Porque tem aquele belo dia que tu para e tu lembra daquela pessoa que passou pela tua vida. Que deixou um pouco dela ali. É... Que te fez crescer. Que te ensinou coisas e tal. E ela foi embora. Tem gente que vem e passa, vai embora. Tem gente que fica. É... Tem gente que fica um pouco mais. Tem gente que volta. Mas eu acho que é parte da jornada de todo mundo. É você olhar pra essas relações. A diferença é que pessoas... Sei lá. Os artistas, eles gostam de externalizar isso através da arte. E eu acho muito foda. Quando a gente vê que a pessoa tá numa fase. Tipo, tu escuta Taylor Swift em Fearless. E tu vai escutar Folklore. A essência dela tá ali. Só que, cara, é uma maneira muito mais madura de olhar pras situações. Até mesmo situações que ela passou lá no Fearless. Que hoje em dia ela olha já de um outro ponto de vista. Então, mano. A Olivia Rodrigo e o Joshua Bassett. Se realmente aconteceu tudo que dizem que aconteceu. Se aquelas músicas eram realmente pra ele o caralho. Já foi. Ele tá no álbum passado, eu acho. Se for pra ele reaparecer aqui. Já talvez seja de outra forma. Vai ser a partir de um outro ponto de vista. De uma outra perspectiva. De muitas sessões de terapia depois do álbum. Inclusive, eu tô ansiosíssima pro Speak Now Taylor's Version. Muito. Porque, cara, quantos anos já não se passaram nesse meio tempo? Entendeu? E a gente sabe que sempre tem as músicas do From the Vault, né? Que ela pega ali pra trazer... Que é muito bom de com a Hayley Williams. É, verdade. Vai ter com a Hayley Williams. Muito foda. E, tipo assim, eu quero ver como que vai ser isso. Tipo, o que que ela vai trazer de novidade já dessa Taylor Swift de agora, sabe? Madura. Aham. Principalmente comparado com a idade que ela tinha, que faz muito tempo o Speak Now já. Então, veremos. E eu acho também que tem um ponto que eu até muito me admira da Olivia Rodrigo. Quantos anos ela tem? 20. Ela é bem novinha, não é? Ela é tipo de 2003. Olivia Rodrigo. Ela tem 20 anos. Ela é um neném, tá? 20 anos, ela é muito novinha. E uma coisa que me impressionou muito, ela lançou o álbum dela em 2021. A gente acabou de ver. Então, ela tinha 18 anos. Vai, mais ou menos. 18 anos. Cara, com 18 anos, você geralmente, não é todo mundo, tá? Mas, assim, o... A fama. O aço. Do adolescente. Que pra mim, ah, já é adulto. Pra mim, é um adolescente de 18 anos. É. É muito emocionado. A Taylor Swift, a gente sabe que ela é emocionada pra caralho. Pra cacete, sim. E eu amo que ela é emocionada, porque é isso que ajuda ela a fazer as músicas que ela faz. Então, foda-se. Mas, uma coisa que eu admiro muito é que, pelo menos nas músicas, eu não sei como a Olivia Rodrigo é, na vida. Sim. Mas, nas músicas, ela já tem uma visão mais madura, um pouco mais realista sobre as coisas. Sim. Se a gente pegar as músicas que a Taylor fazia lá com 18, 19 anos, era uma coisa, assim, muito mais emocionada. Essa é a palavra, sabe? Sim. Então, tipo assim, você me fez sofrer? Cara, tu acabou com a minha vida. Tipo assim, nossa e tal. Aham. Tanto é que o Taylor Lautner fez a piada lá, quando ele viu que ia sair a versão do Speak Now. Ele falou, eu tô de boa. Eu sinto muito a pena do John Mayer. Ele que tá fudido. Então, assim, tem um... A Taylor Swift, eu não sei se tu viste, ela foi cantar Dear John. Ela fez até um disclaimer antes de cantar Dear John. Mentira, não vi. Ela falou, gente, eu vou cantar a música agora, que assim, é... Eu não tenho direta pra ninguém a música lá do passado. Eu tenho orgulho dela, eu acho uma música boa. Então, antes de vocês criarem as teorias de vocês irem odiar as pessoas, é só uma música, galera. Canta aqui com a mãe. É. Ela deu um discurso meio que assim, porque, cara... Por isso que eu vi um comentário de alguém falando assim, até, tipo, alguém botou como se fosse um diálogo. Taylor, gente, não vai dar hate no John Mayer. Swift, hate no John Mayer. Era tipo isso. Por isso, tá? Faz sentido. Mas eu acho isso também. Tipo assim, beleza. Todo mundo já sabe que, ah, ele foi babaca. Ele foi babaca com a Kate também, não foi? Sim. Suportável do que assim. Mas eu acho também, gente, que tipo, let it go, sabe, mano? Tipo assim, tu não precisa ir lá, amar, aplaudir o cara. Mas, pô, tu vai dar hate no cara. Tipo assim, mano, deixa pra lá, sabe? Eu sou contra isso, até porque, como vou falar no caso do Olivia Rodrigo, a gente ouviu o Sour. E o Sour, gente, é a visão da Olivia Rodrigo sobre toda uma situação que a gente criou as teorias, entendeu? Só assim, o que realmente aconteceu, só sabe quem vive, entendeu? É. Então assim, não tem, é, não tem muito essa coisa de, tipo assim, vocês não sabem da verdade real, oficial. Talvez, daqui uns 10 anos, quando fizeram o documentário, eles falam, tipo, ha, 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 nossa. Cara, como a gente era besta. Tipo, como eventualmente a Miley chegou a confirmar que Seven Things era sobre o Nick. E o próprio Nick também falou de algumas músicas que eram, no documentário dos Jonas Brothers, o que tá no Prime Video, é, quando eles começam a passar, tipo, a, as fases lá, né? Eles vão fazendo um recap da história dos Jonas Brothers. Tem uma hora que o Kevin fala exatamente assim, ah, eu e o Joe, a gente já queria falar sobre outras coisas, a gente tava numa outra fase, o Nick ainda era meio criança, mas aí, então ele conheceu a Miley Cyrus. Aí o Nick, aí corta pro Nick, aí ele fala, é, foi aí que eu aprendi a falar sobre amor, foi aí que eu escrevi Love Bug, não sei o que, ele conta no documentário que Love Bug era pra Miley Cyrus e que ele foi completamente apaixonado por ela. Só que isso, né, galera, a gente já... Só que na época, a gente ficava como? Fazendo as teorias. Então pode ser que eventualmente a gente tenha esses momentos, tipo, o Taylor Lodner fazendo a brincadeira e tal, não sei o que. É, exato. Então, a gente vai descobrindo as coisas, mas no fim do dia, a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu. É, eu, eu compro minhas, tipo assim, eu tomo meus lábios. Eu também. Mas, eu sei lá se ela não foi tóxica com o povo do Josh OBS em algum momento. Acho pouco provado. Gente, sendo muito honesta. Acho, mas não sei. Mas eu não desgosto dele. Não, nem eu. Tipo, eu não desgosto, eu tenho até algumas músicas dele que eu acho legal e tal, assim como a Sabrina Carpenter, na época. Ninguém vai falar da Sabrina Carpenter. Não vou falar, não. Porque na época eu fiquei puta com a música dela, aquela skin. Eu fiquei também. Eu achei de um vasca lã aquilo. Mas hoje eu sou viciada no... No nonsense. No nonsense. E eu tô muito feliz que ela vai abrir o show da tela. Enfim, chega de rivalidade feminina nessa porra. Chega, cara. Chega. E outra, a galera vai pra terapia, a galera vai se resolver. E é sobre isso, entendeu? Quem ganha é a gente, porra. Porque daí, eu sei lá, se é Olivia Rodrigo, se o Joshua Bessett pegou outra e que não sei o quê. Eu não sei. O que eu sei é que se eu passar por isso, eu tenho uma música pra cantar. E é isso. E mesmo sem passar, eu vou cantar também. Exatamente. E quem ganha é a gente. Chega, mano. Eu tô... A não ser que seja um negócio muito explícito. Olha, gente. Ela veio aqui. Ela falou que isso e isso aconteceu. E tipo, puta, foi muito tóxico, foi muito merda. Eu vou continuar aqui porque eu sou a favor é da treta. Eu sou a favor que continue acontecendo coisas pra vir mais música boa. Entendeu? Depois, pronto. Exatamente. Então, é isso. E eu não vou tacar hate em ninguém. Não, eu passei a gostar muito das músicas da Sabrina, pô. E ela é uma fofa. Eu vi nos vídeos dela do show. Ela é fofa, né? Eu vi também os vídeos dela do show. Ela é super carismática, super she's so crazy, assim. É. Então, uma querida. Eu vi também. Então, eu vi também.